Até o século XIX, botânica, zoologia e geologia faziam parte da chamada história natural. Após um século de especialização, cientistas equipados de novas tecnologias vêm sentindo cada vez mais necessidade de reintegrar essas áreas. A geogenômica é uma nova disciplina, uma nova área de pesquisa que tenta integrar dados genômicos, que são dados biológicos, com dados das ciências exatas, no caso aí a geologia. A ideia original era usar informações biológicas para responder questões da geologia, mas isso caminha nas duas direções, porque a gente também utiliza informações da geologia para responder questões biológicas. Então hoje em dia os grupos de pesquisa estão se unindo e aquele grupo que estiver trabalhando junto com outros grupos, vão estar provavelmente respondendo questões que não foram ainda estudadas ou estão na borda do conhecimento científico. A gente vai muito ao campo. Cada expedição que a gente faz, a gente coleta espécies novas. Em seguida, a gente extrai o DNA desses materiais e sequencia regiões particulares para reconstruir árvores genealógicas e entender quais espécies são irmãs de quais espécies. Além disso, a gente usa também todas essas informações das plantas que estão depositadas nos herbários como pontos de ocorrência para produzir mapas com a área de distribuição de cada espécie. A gente, inclusive, faz modelos que nos ajudam a encontrar localidades onde essas espécies podem ocorrer e depois a gente junta mapas de diferentes espécies para tentar entender o padrão geral de biodiversidade. São dados que eram tratados muito independentemente e que agora a gente tenta integrá-los para tentar contar uma história única. A gente agrega realmente coisas de morfologia, ecologia, genética, trabalho de campo, trabalho em laboratório, análises computacionais muito grandes. Quanto maior o número de evidências que a gente tiver, mais robusto vai ser o panorama que a gente vai conseguir reconstruir. Eu faço trabalho com estalagmites de cavernas, também conhecido como espelhotemas. Nós calculamos as idades por método decaimento radioactivo e depois que se tem uma cronologia bem definida e precisa, nós fazemos todos os estudos geoquímicos do topo para a base da amostra. Então a gente vai ter uma curva geoquímica ao longo do tempo. E a partir da geoquímica isotópica descrevemos as mudanças climáticas no passado. Daí trazemos essas mudanças climáticas para aqueles que estão estudando, por exemplo, a flora do passado. Por exemplo, isso aqui é uma estalagmite coletada no semi-área do Baiano, no sertão da Bahia, e numa área que hoje é Caatinga. Mas no passado, durante a formação dessas amostras aqui, você precisava de bastante água. Então o clima era diferente nessa época. Estudar, por exemplo, os momentos que você tem clima úmido é muito importante para ver conexão entre diferentes biomas. Existem várias hipóteses que tentam explicar a origem dessa grande diversidade. Então, por exemplo, uma das mais clássicas é a hipótese de refúgios florestais. Os períodos glaciais que eram mais frios e secos, as florestas que dependem de muita umidade, elas teriam se retraído. Em seguida vem um ciclo interglacial, que seria mais úmido e quente, em que a floresta pode se expandir. Então esse ciclo poderia isolar essas florestas em pequenos remanescentes. Uma vez isolado, os organismos que dependem de florestas também estariam isolados. E ao longo do tempo, essas populações vão acumulando uma série de mutações, vão se diferenciando, e chega um momento onde você tem duas espécies diferentes, uma em cada bioma. Grande parte das espécies que estão na Amazônia tem as suas linhagens mais próximas na Mata Atlântica. Então a gente sabe que no passado existiram conexões pela porção norte, pela região sul também. No caso da Amazônia, a gente acredita que os rios foram uma barreira muito importante e que levaram à especiação e geração dessa grande diversidade que a gente tem. A hipótese vigente era que a drenagem amazônica teria se formado há 10 milhões de anos atrás. E ao longo desse projeto, através da obtenção de novos dados geológicos e também através de novos dados biológicos, a gente começou a ver que não. As espécies que estão na Amazônia hoje em dia, muitas delas têm em torno de 2, 2,5 milhões de anos, que são justamente as idades que estão surgindo da geologia como a idade de formação dos rios. De fato, essas hipóteses clássicas como a teoria do refúgio estão sendo testadas. Ela postulava que você tinha uma fragmentação dessa floresta e pelo fato da floresta estar isolada, ou mesmo savanizada naturalmente, você teve um... esse isolamento causou a diversificação. Na verdade, a gente está encontrando que as áreas onde você tem maior diversidade de fauna e flora na Amazônia são as áreas onde você teve o clima mais estável, exatamente o contrário do que se falava a teoria dos refúgios. Tanto a teoria dos refúgios florestais e dos rios como barreiras, elas não obrigatoriamente precisam ser excludentes. E que a história que a gente tenta reconstruir hoje da Mata Atlântica mostra que ela é muito mais complexa do que tentar responder somente com uma ou somente com a outra hipótese, por exemplo. Então, em alguns casos, até um pouco prematuro dizer algumas coisas, se algumas hipóteses estão de fato caindo por terra ou não, mas as diferenças são muito significativas. Então, imagine, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a gente vem acreditando que toda a região neotropical se formou de uma certa forma e agora a gente tem dados que mostram que não. Então, no momento, é como se a gente tivesse um grande quebra-cabeça, a gente tem algumas peças, a gente já conseguiu encaixar algumas das peças do quebra-cabeça, mas ainda não dá para ver qual é o panorama total. E para que serve isso tudo? Então, em primeiro lugar, a gente está estudando a nossa história e a gente está entendendo quais são as espécies que ocorrem em diferentes lugares, como elas estão distribuídas. E esse é o primeiro passo para a gente poder usar essa biodiversidade. Um exemplo que eu sempre dou é, no caso das plantas, quando a gente tem a árvore genealógica e a gente sabe exatamente quais espécies são mais aparentadas a quais, é muito mais fácil a gente buscar compostos químicos. Esse mesmo tipo de arcabouço, quando a gente olha para organismos, micro-organismos, são os arcabouços que são utilizados para a gente entender a origem de doenças particulares. Então, agora a gente tem zika, um monte de outras coisas, e como é que a gente descobre de onde veio isso? Vendo onde estão as linhagens mais aparentadas daquelas linhagens que estão aqui. E se a gente for pensar, então, isso é ciência básica, né? Mas, na verdade, isso é a base para o desenvolvimento científico, tecnológico, o desenvolvimento de grande parte dos medicamentos, para o desenvolvimento de vários aspectos que são de extrema importância para a sociedade como um todo. A gente precisa entender quais são os organismos que a gente tem, de onde eles vieram, quais são as propriedades químicas, e como isso pode ser utilizado também em benefício da sociedade.